God bless Trump and the USA We will make America stronger We will make America stronger We will make America safe again We will make America... Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos Teve um furacão que passou aqui agora Passou ontem, na verdade, aqui no estado da Flórida Destruiu bastante aqui E por ironia do destino Eu tive que passar Eu tive que vir fazer uma entrega Eu tive que passar onde o furacão passou Ele veio do sul, indo em sentido norte E eu tive que vir fazer uma entrega aqui E cruzar a área que o furacão passou E agora, meus amigos, eu estou parado aqui Na estrada Olha o tanto de caminhão Tem caminhões pra cá também Ó Ó Caminhões pra lá Lá nessa Huawei aqui, pro lado de lá É porque não dá pra... Não dá pra... Pra ver, mas já tem... Tem mais caminhões pra lá Se você olhar pra lá também tem mais caminhões Caminhões e carros, né? Tudo parado Só tá passando esses carros Esses carros que vão... Que trabalham com eletricidade Com... Pra tirar... Tirar... Árvore do... Das estradas Só esses carros Só os carros a serviço Que tá passando mesmo E... Ambulância Polícia Troveiro Esse tipo de coisa Tá passando aqui na Huawei Pra ir pra lá E eu tô aqui Parado Não estava esperando isso aqui Meu caminhão tá ali Esse aqui que tá com os carros aqui, ó É meu caminhão E... Eu não tava esperando Vou ter que ficar aqui até amanhã Aqui são agora 11 horas da manhã Eu vou ter que ficar aqui até amanhã Pra poder liberar a pista Pra gente poder prosseguir a viagem E... Tô sem sinal de internet aqui Essa área aqui tá sem internet Tá? Eu tô gravando esse vídeo Nem sei que dia que eu vou postar esse vídeo Né? Só vou postar quando eu sair daqui É... E é isso aí Aí tem um monte de gente aí, ó Tudo parado Conversando Batendo papo Porque não tem o que fazer Infelizmente É, meus amigos É isso aí Vamos orar aí pelo... Pela Flórida Pelos Estados Unidos A Flórida principalmente Sempre Todo ano é... É... É vítima de furacões, né? Infelizmente esse ano foi... Foi... Foi pra acabar mesmo Né? Mas é isso aí, meus amigos Um grande abraço pra vocês Orem Por todos que vivem aqui na Flórida E é isso aí Um abraço e valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.